Alô Manaus, dia 21 de novembro às 7 da noite, no Auditório Canaã tem Conferência Mulheres Diamantes que Edificam, com as participações especiais Sara Farias Midian Lima Emine Schuss E pastora Luciana Conferência Mulheres Diamantes que Edificam Inscrições e informações pelos telefones 993560632 995328766 Adquira seu passaporte e gane outro índice